Bom dia meu povo Estou aqui abastecendo no posto de gasolina no município do... Aqui na divisa entre Eusébio e Fortaleza Esse posto já foi assaltado tantas vezes que o proprietário colocou aquela... Aquela cabine ali blindada para um atirador de elite Então o empresário aqui no Ceará sofre Por que ele sofre? Porque ele paga o imposto mais caro do país para um retorno muito pequeno Mas é pela segurança que você não tem É a segunda capital mais violenta do país Fortaleza Pronto, agora já estamos no município de Fortaleza Era só cruzar a ponte ali Aqui a AC é 040 Ela tem acesso aqui em Fortaleza Aracati, Mossoró Tem acesso por ela aqui A rodovia boa ela é duplicada até o município de Aracati Daqui a cento e poucos quilômetros A rodovia bem bacana A malha fiária do estado não está tão ruim não Tem alguns pontos que estão ruim Mas agora nessa época de eleição com certeza vão arrumar Mas relacionado à segurança é crítica a coisa Estamos sentindo Fortaleza Vamos passar agora no local aqui que o nome é Tapioqueiras Tapioqueiras é conhecido Acho que no Brasil inteiro Tapioca de todo Todo sabor que você possa imaginar tem tapioca Acabando de passar O Rápidoqueiras 8 O Rápidoqueiras é portOLD Enveja A mais A CIDADE NO BRASIL Hoje, 5 de setembro de 2018, 7h33 da manhã Daqui a pouquinho começa a ficar lento o trânsito Mas vamos lá, chegar em paz Aqui do lado direito é a Ipioca, fábrica da Ipioca Hoje é do Grupo Teles Tá aí, Grupo Teles Tá aí, Grupo Teles A CIDADE NO BRASIL Ali na esquerda é a cavalaria, polícia militar, cavalaria Vem aqui na esquerda, não deu pra ver, mas é lá Tá aí, Grupo Teles E continua a 040, que é a Avenida Washington Soares Vamos entrar na esquerda, vai pegar a Avenida do Cambeba O Cambeba é onde fica a administração do estado, do convênio do estado Todas as secretarias ficam dentro do complexo ali do Cambeba Vamos cortar por aqui para sair do engarrafamento mais aí na frente Deve estar grande E assim você vai conhecendo um pouquinho da nossa capital Depois eu vou fazer uns vídeos mais para o lado da beira-mar Para você ir conhecendo Camarada aqui, acho que quebrou O carro dele deve ter quebrado E aí E aí E aí E aí Aqui é bem mais livre E aí E aí O motoqueiro Quis avançar ali um pouquinho Mas graças a Deus parou Mas eu também já estava No ponto de parar Cortar por dentro aqui Sai fora dos engarrafamentos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse muro aí é onde fica a agência Alencarina dos Correios do Estado do Ceará, esse muro à direita, esses terrenos aqui em volta, tudo é dos Correios, empresa fantástica que conseguiram quebrar até os Correios, conseguiram afundar nesse país. Como é que pode uma empresa que não tem concorrente, cobra muito caro pelo serviço e vai à falência? Tem que privatizar um negócio desse, viu? Tá aí, tudo sucateado, quebrado, carros todos quebrados, inclusive pegou fogo aqui há dois meses atrás, queimou tudo. É tanto que o serviço de triagem não está fazendo aqui, você posta um Sedex, esse Sedex é, por exemplo, você posta um Sedex para o Sul, que eu mando bastante, para São Paulo, para Porto Alegre, esse Sedex ele vai para Salvador, fazer a triagem em Salvador, porque aqui foi queimado os Correios daqui há dois meses atrás, pegou fogo em tudo. E aí, um Sedex que você postava no terceiro dia, era para chegar no destino, hoje são 8 a 10 dias úteis para chegar no destino, caro pra caramba! É uma imoralidade, as eleições passadas foi tirado dinheiro dos Correios até para a campanha eleitoral presidencial, é uma coisa que não se explica. tem que privatizar, tudo o que é privatizado funciona bem, se ter é os Correios dos Estados Unidos, é tudo privatizado, quem faz o coleta, entrega, tudo, tudo, tudo são empresas particulares, né, por exemplo, a TNT, a TNT é uma célula do Correio em vários países, é uma transportadora, e aqui no Brasil tem que ser assim. E a empresa privatizada, interessante que ela tem um preço mais justo e funciona. E quando a coisa é pública, o preço é um absurdo, tipo os Correios, é o olho da cara e não funciona. Aqui é a Avenida Oliveira Paiva, essa avenida se for direto ela cruza a BR-116, mas nós vamos entrar aqui à direita. E esta, aqui à direita. E assim, me livra aí dos engarrafamentos. Pessoal, bom dia, tudo de bom para vocês, abraço! Tchau! Tchau! Tchau!